O presidente Jair Bolsonaro segue em quarentena na residência oficial. Vamos até o Palácio da Alvorada. A repórter Márcia Fernandes traz as informações pra gente. Márcia, bom dia. Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro passou o final de semana aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. Ele segue em isolamento social desde a última terça-feira, quando foi confirmado o diagnóstico de Covid-19. E segundo as últimas informações da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente está com o quadro estável, está em boas condições de saúde. E ele tem feito reuniões com as equipes à distância. Hoje mesmo, à tarde, está prevista na agenda do presidente uma videoconferência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o ministro do chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Essas duas agendas do presidente Jair Bolsonaro. E na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um novo nome para o Ministério da Educação. É o nome Milton Ribeiro. Ele é graduado em Teologia e Direito, fez mestrado em Direito e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Ele também é pastor e já foi vice-reitor da Universidade Mackenzie. O novo ministro pelas redes sociais, ele diz que quer dar atenção especial à educação básica e também ao ensino fundamental e profissionalizante, além de incrementar o ensino superior e a pesquisa científica. Também diz que vai atuar em articulação com os estados e com os municípios. Ainda não há data confirmada para a posse do novo ministro. Renata, voltamos com você. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. Tchau. Tchau.